Pode? Claro, pode. A correção de cor é a última ferramenta à que o Diretor de Fotografia tem acesso para controlar a imagem, o conceito da imagem do filme. Durante a correção de cor, o Diretor de Fotografia trabalha normalmente com um colorista, ou uma colorista, neste caso a Jennifer. Primeiro vi o Amor Impossível, depois falei com o Diretor de Fotografia para ele me explicar qual era a direção em que ele queria que eu seguisse. Ele deu-me algumas referências, gosto sempre de fazer alguns testes para propor aos clientes, para ver se eles gostam, se é isso que eles pretendem e pronto, e a partir daí começamos a definir se é nada pós-cena. O que eu faço é escolho dois ou três planos de referência, equilíbrios e depois, que é para depois saber o que é que eu tenho de fazer para todas as cenas do filme. De seguida, esses ambientes e esses gradings são aplicados a todo o filme e mais tarde tenta-se criar uma unidade, uma coerência a toda a imagem. Ele quando filma, ele tem sempre uma intenção, então ele transmite-me essa informação e eu tenho que pôr na imagem a cor ou pôr um ambiente de como ele pensou ou como é que foi estipulado na rodagem. Antigamente, quando era película, era muito complicado. Atualmente, é mais fácil porque, tecnicamente, há outras possibilidades, digamos, de manipulação da própria cor e da imagem do filme, mas estas processos técnicas depois também tornam-o tudo muito mais complexo, porque quantas mais possibilidades nós temos de intervir, como é evidente, depois mais tendência temos de intervir. Através do controle de algumas características da imagem, como contraste, saturação, abrir, conseguimos dar uma unidade ou uma coerência ao filme, por vezes corrigir ou alguns erros que não se conseguiram evitar durante a rodagem. Hoje em dia, com estes formatos de câmeras, com estas câmeras agora, tem um bitrate enorme e conseguimos fazer um pouco daquilo que queremos, acho eu. A correção de cor é das maiores diferenças no trabalho da retofotografia que ocorreram nos últimos anos? Há realizadores que gostam até de reenquadrar na correção de cor. Chegam aqui e veem em grande, porque temos a possibilidade de ver as coisas em grande e então, pronto, dá para fazer isso tudo neste processo de correção de cor. Neste filme, gosto bastante do trabalho do Miguel, acho que estamos a chegar a um caminho muito giro para o filme.